Chegou o Mavic Air 2. E para quem é esse drone? Quem que ele veio substituir? A gente logo pensa pelo nome, Mavic Air 2 veio substituir o Mavic Air. Mas se você for olhar, ele é muito, muito superior ao Mavic Air, então não dá nem para comparar. Na verdade, o Mavic Air 2 veio substituir o Mavic Pro 1. E ele também é superior em todos os aspectos. Não tem um aspecto do Mavic Pro 1 que seja melhor do que o Mavic Air 2. O Mavic Air 2 ganha de tudo. Mais leve, um pouquinho mais barato, voa mais longe, tem mais bateria, tem câmera melhor, tem sensores de corisão a mais. Ele ganha tudo. Então, também nem dá para comparar com o Mavic Pro 1. Vamos ter que trazer alguém mais forte aqui para esse páreo. E vamos trazer o Mavic Pro 2. E vamos fazer essa comparação. Na data de hoje, ainda não tem nenhum review brasileiro. Mas tem ótimos reviews gringos por aí, como por exemplo o do alemão Tom Frey, do canal Tom's Tech Time. Ele, inclusive, deixa alguns arquivos originais do Mavic Air 2 para você fazer download e checar a qualidade de você mesmo. Ele faz um review super detalhado. Eu deixei um link do review dele na descrição desse vídeo. Dá uma olhada lá que vale a pena. Outro review muito legal é o do turco que mora em Los Angeles, o Farouk Korkmaz, que tem o canal iPhone Edo. Também deixei o link na descrição aqui. Ele, inclusive, faz uma análise meio detalhada do aplicativo DJI Fly, que dá para ver que ele é inferior e mais simples do que o DJI Go 4. E agora a gente chega em um review muito interessante, que é do escocês Stuart Carroll, do canal Drone Film Guide. E ele, logo de cara, logo no começo ele já fala, olha, melhor câmera Mavic 2 Pro. Melhor custo-benefício? Mavic Air 2. Isso lá fora na Gringolândia, né? Porque lá o Mavic 2 Pro custa o dobro do preço do Mavic Air 2. Acontece que aqui no Brasil, no preço de lançamento, eles estão quase o mesmo preço. É uma coisa curiosa, né? Vale muito a pena você assistir o review desse escocês, né? Mas, resumidamente, você pode ver aqui na foto que o sensor do Mavic 2 Pro, por ser muito maior, ele na diagonal, ele é o dobro, né? Tem uma polegada, enquanto o Mavic Air 2 tem meia polegada. Mas, na questão da área, ele é quatro vezes maior, né? Apesar do Mavic 2 Pro não utilizar toda a área do sensor, mas isso dá muita diferença. Ele, teoricamente, entra quase quatro vezes mais luz no sensor, né? O que você vai perceber na questão da granulação que vai acontecer no Mavic Air 2, né? No Mavic 2 Pro isso já não acontece. Isso também se chama, em inglês, é noise. No quesito da foto, o Mavic Air 2 tem um ponto forte, que é a foto em 48 megapixels. Porém, na verdade, o sensor nativo é de 12, né? Ele usa lá um tipo de uma interpolação que chega a 48. Ele consegue diminuir o tamanho do pixel, né? Para poder fazer isso. E o resultado prático é que a câmera, ela traz, assim, ela inclui já um sharpen, né? A mais que fica depois difícil de você retirar. A imagem é nítida, mas esse sharpen, às vezes, pode atrapalhar também. Outra coisa é que em 48 megapixels entra menos luz, né? Para entender melhor como é que o Mavic Air 2 consegue tirar uma foto de 48 megapixels tendo um sensor de 12 megapixels, vale muito a pena assistir esse vídeo do Rafael Ferreira, do Rafael Drone Like. Ele explica como é que funciona esse novo tipo de sensor da Sony. Dá uma passada lá porque o vídeo é realmente muito bom e está em português, né? Vamos dar uma força aí para o Rafael, que fez um vídeo excelente. Outro vídeo muito legal que vale a pena assistir é do americano Ray Maker. Ele mora em Amsterdã agora, né? Do canal DC Ray Maker. E ele não vai analisar nada a não ser o sensor de obstáculo. É muito interessante. Ele faz uma comparação com o Skydio 2, né? Ele chega a uma conclusão de que o sensor, o sistema de tracking, ele foi melhorado. Ele tem uns algoritmos novos lá que são melhores, né? Mas ele não tem sensor em cima e não tem sensor dos lados, né? Coisa que o Mavic 2 Pro tem. E que não é confiável, né? Ele está melhorado, mas não é confiável. Já o Skydio 2, ele tem sete sensores, né? Então, ele tem algoritmos superiores. Ainda não é perfeito. A conclusão é que ainda não existe um drone que consiga, em toda situação, seguir uma pessoa, seguir um objeto com segurança, né? Nesse teste que ele fez no meio das árvores, o Mavic Air 2 foi bem mal. A conclusão é que, sem dúvida nenhuma, o Mavic Air 2 é um excelente drone, uma grande novidade. E para quem mora fora, em outro país, é um excelente negócio. Porém, para quem mora aqui no Brasil, ainda está alto demais o valor, né? Aí cada um vai avaliar se é melhor comprar um Mavic Air 2, ou comprar uma Mavic 2 Pro, ou quem sabe esperar o novo lançamento da DJI, né? Uma Mavic 3 Gold, que logo, logo vai aparecer. Aí vai de cada um. Um grande abraço, obrigado por assistir. Tchau, tchau.